Oi, gente! Esse ano, em 2020, eu completo 10 anos como blogueira, criadora de conteúdo, influenciadora, enfim... E eu tô fazendo uma série de vídeos sobre o assunto, sobre a minha carreira, sobre a minha trajetória. E o vídeo de hoje vai ser super especial, porque eu vou contar sobre a minha trajetória desde lá de 2010, quando eu criei o meu primeiro blog, mas eu vou contar os meus principais acertos ao longo da trajetória, algumas coisas que eu fiz, que eu acho que me fizeram ser o que eu sou hoje, né? Me trouxeram pro lugar que eu tô hoje, e eu acho que isso pode ajudar tanto quem quer ser influenciadora, ou também em outras profissões. Vai ser bem legal o vídeo. Então vamos pro primeiro passo, pro primeiro acerto, né? Que fez eu ser o que eu sou hoje, que foi criar o blog, simplesmente tirar a ideia do papel e criar um blog, o meu primeiro blog, Trejo Lis, em 2010. E eu criei o blog, gente, sem pensar muito, lá no Paint, eu fiz eu mesma no Blogspot, né? Sem contratar alguém, sem fazer... A gente foi lá, eu, a Laís e a Angélica, né? Que tinham um blog comigo, a gente foi lá e fez. E eu acho que essa é uma dica, né? Que parece óbvia, mas muitas pessoas querem fazer alguma coisa, têm um sonho, mas simplesmente não vão lá e fazem, sabe? Porque tudo dá medo. Eu senti muito, muito medo antes de criar meu blog, eu tinha medo das pessoas me julgarem, sabe? Que que a Luísa tá fazendo um blog agora e tal? Então eu tinha medo desse julgamento, até por isso que eu não criei antes. Mas um dia eu passei por cima desse medo, desse julgamento, fui lá e criei meu blog. Então essa é a primeira dica. Um segundo momento da minha carreira que, assim, foi muito, muito especial pra mim, foi quando, cinco meses depois de ter lançado o blog Trejo Lis, eu mandei o meu look pro look da leitora do blog Glam4U, da Nath Vosa. E o meu look foi escolhido, né? Na época, qualquer pessoa podia mandar e a Nath escolheu um look que ela gostava. E meu look foi escolhido, ela postou no blog que já bombava o blog dela na época. E o meu look saiu lá e um monte de gente me conheceu por causa daquele look, por causa daquela visibilidade que a Nath me deu. E tem leitoras que falam até hoje disso. Ah, eu lembro que eu te conheci no look da leitora, no blog da Nath e tal. E eu fico super feliz, você sempre grata à Nath. Mas eu quero dizer, contar pra vocês como que eu fiz a minha foto ser escolhida. Porque, assim, muita gente mandava look pra Nath, né? E poderia ter umas pessoas que mandaram um look que tinham um blog e tal, mas não tiveram, né? Não ficaram tão conhecidas por causa disso e tal. Mas quando eu mandei, eu tinha certeza que a Nath ia escolher meu look. Eu vou contar pra vocês o que que se passou, assim, por trás, sabe? Da minha cabeça. Porque, às vezes, a gente acha que as coisas acontecem por sorte, tipo, sem querer. Ai, mandei e a Nath postou, sem querer, um monte de gente começou a entrar no meu blog e pronto, sabe? E as coisas, às vezes, é sem querer. Mas eu acho que o planejamento, você ter um planejamento por trás faz toda a diferença. Quando eu mandei aquela foto, eu tinha certeza que a Nath ia me escolher. E eu fiz questão de mandar uma foto que ia chamar atenção, sabe? Então, o que eu pensei? Eu vi, acompanhava o blog e, naquela época, as pessoas tiravam foto com uma qualidade muito ruim, né, gente? Isso faz 10 anos, então as qualidades das fotos não eram tão boas. Falei, não, eu vou tirar uma foto com uma qualidade incrível. Assim, vocês vão ver que nem tá tão incrível a qualidade, mas pra época era uma qualidade incrível. Então, eu arranjei uma câmera, sabe? Uma câmera profissional. A maioria das pessoas tiravam foto, tipo, dentro do quarto e tal. Eu tirei do lado de fora, tá? Pra chamar atenção mesmo. Eu escolhi um look porque o estilo da Nath era aquela coisa do girly, né, feminino, com um toque mais moderno e tal. Então, eu escolhi um look que eu tinha certeza que a Nath ia gostar, porque tinha a ver com os looks que ela usava, com a personalidade dela, tá? Então, eu estudei tudo isso. Então, eu usei um look que era um vestido de babadinho, com uma jaqueta jeans, que tem esse contraste, que é a cara dela até hoje. Enfim, mandei, tirei um monte de foto, mandei. E eu tinha certeza que ela ia postar por causa disso, porque eu estudei, eu vi. Gente, ela gosta desse tipo de look, essa foto vai se diferenciar por causa disso. Quando ela postou o look, eu já tinha deixado um monte de post super legal no blog, pra quando a pessoa entrasse, ela ia amar os looks, sabe? Tipo, ela ia amar os posts. Então, assim, teve todo um pensamento por trás. Então, eu acho que a estratégia faz a diferença. Eu vejo muito isso em quem, por exemplo, me manda presente. Tem marcas que você vê, ah, mandou, ah, tomara que ela poste. Se ela postar, postou. Tem gente que pensa, manda uma coisa que sabe que eu tô precisando, sabe? Que eu falei na semana, ah, eu tô precisando de um top. A pessoa vai lá, me manda um top, faz uma cartinha à mão, sabe? Fala, nossa, eu vi o que você precisava, tal. Você acha que eu não vou postar isso, gente? Óbvio que eu vou postar. Então, assim, pensem, sabe? Pensem em estratégias também, pra vocês conseguirem o que vocês querem. Porque não é sorte, não é só sorte. Então, depois de tudo isso, depois que eu saí no blog da Nath, foi o que faltava, assim, pra clicar, que eu realmente queria fazer o meu próprio blog. Que até então eu tinha um blog com mais duas meninas, né? Então, foi, é... Eu, enfim, me toquei que eu queria fazer meu blog e daí eu comecei a planejar. Porque o meu primeiro blog tinha sido do nada, tal. Porque eu não sabia o que ia dar. Eu não sabia se eu ia gostar ou não. Como que eu ia investir numa coisa que eu nem sabia se eu ia gostar? Depois disso, depois de alguns meses, eu tinha certeza que eu ia gostar. Então, eu falei, agora eu vou investir. Porque já existiam blogueiras que tinham um layout bonito, né? Que tinham, que eram mais profissionais. Então, eu falei, agora eu vou me profissionalizar. Então, quando eu criei o meu segundo blog, que é o Sonho de Crepon, o meu blog sozinha, teve muita pesquisa por trás. Eu fiquei muito tempo pensando no nome, sabe? Num layout bacana. Então, assim, teve um planejamento por trás. Depois que eu percebi que era aquilo que eu queria, daí eu investi e planejei. E muita gente me pergunta, Lu, mas eu quero trabalhar com a internet. Como que tem muita gente fazendo a mesma coisa? Como, né? Lá, tudo bem que em 2010 tinha meio menos gente. Mas eu também pensava nisso. Eu falava, como que eu vou competir com essas meninas que já tem um monte de seguidor, né? Não sou ninguém aqui. Eu tenho uns lá, um gato pingado. Mas, tipo, como que eu vou competir com essas pessoas, né? Porque, na verdade, não é uma competição, né? Porque quem vê uma pessoa não deixa de ver a outra. Mas, enfim, eu acho que você tem que arranjar uma maneira de se diferenciar. Não adiantava eu fazer o meu blog copiando a Nath, copiando a Tássia, que já tinha copiando alguém. Porque, senão, a pessoa ia ficar com o quê? De verdade, né? E a primeira que chegou. Então, desde o começo, eu fui muito eu, sabe? No meu blog. Então, assim, eu escrevia muito sobre os meus sentimentos. Eu não tentava copiar as pessoas. Eu tentava fazer uma coisa diferente. Óbvio que tinham inspirações. Eu tenho até hoje inspirações. Mas eu falava de vários assuntos. Era muito a minha personalidade ali, entendeu? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostou de moda, mas eu sempre gostava de falar sobre outros assuntos. Então, eu trouxe muito isso pro sonho de Crepon. Era muito a minha cara, sabe? Como é até hoje. Mas, desde o começo, eu tive essa coisa que eu não queria copiar de ninguém. Sempre tive inspirações. Mas eu confiei muito, assim, na minha personalidade. Tipo, eu vou mostrar ali a minha personalidade. E as pessoas vão se identificar com isso. Uma coisa que me marcou muito também foi que eu acho que... Eu não lembro o ano, tá? Mas eu acho que eu tinha um ano de blog. Dois anos de blog. Enfim. Tipo, 2012, 2013. Eu e minha mãe, a gente foi pra São Paulo. Pra... Eu queria... Fui numa agência, tá? Que algumas outras blogueiras faziam parte dessa agência e tal. Pra, tipo, me agenciar. Porque eu vi que eu realmente, né? Tava crescendo e tal. E eu queria me agenciar. Eu queria ter mais contato em São Paulo. Como eu era de Londrina. E consegui uma reunião nessa agência. E fui nessa agência. Que era uma agência super conhecida. Trabalhava com algumas celebridades e tal. Gente. Fui humilhada. Eu e minha mãe. Tipo, humilhada. A mulher, basicamente, disse que... Tipo, meu... Você é de Londrina, sabe? Ah, é uma brincadeirinha aí. Vem aqui com a mamãe. Tipo, brincadeirinha. Sabe? Não tem jeito. Ela simplesmente olhou na nossa cara e falou assim... Ah, não. Não tem jeito. Tipo, de você bombar em São Paulo. Tipo, meio que... Esquece. Sabe? Eu lembro. Eu saí a minha mãe, coitada, né? Ela não queria mostrar pra mim que tipo... Nossa, coitada da menina. E isso poderia ter sido um ponto ruim na minha carreira, né? Eu podia ter pensado... Nossa. Tipo, eu sou uma loser. Nunca vou conseguir as coisas que eu quero e tal. Mas, gente. Eu fiquei mal assim um dia. Depois, me deu uma vontade de provar que essa mulher estava errada. Que acendeu um fogo em mim e eu trabalhei o dobro. Então, às vezes, assim... A minha dica... E hoje, assim... Eu trabalho com essa gente. Eu nem lembro quem que era a pessoa, sabe? Graças a Deus que eu esqueço. As coisas não estão nem aí. Entendeu? E eu não quero mais provar nada pra ninguém. Mas, enfim... É... Às vezes, a gente pega uma crítica, uma coisa... Né? Que desmotiva a gente como uma coisa ruim. Mas tudo a gente pode transformar por uma coisa boa. Sabe? Meu, eu lembro que eu transformei muito, muito por uma coisa boa. E só me deu um gás pra mostrar que é... Pra eu poder trabalhar pra mostrar que essa pessoa estava errada. Sabe? Então, essa é a minha dica. Enfim... Às vezes, algumas coisas ruins. Né? Às vezes, algumas críticas. Alguma pessoa duvidando de você. Pode ser bom. Sabe? Não dá pra levar tudo pelo lado ruim. Às vezes, você pode transformar numa coisa boa. Em 2012, eu criei uma conta no Instagram. E agora, às vezes, eu falo... Nossa, que parabéns, hein? Criou uma conta no Instagram. Quem não tem conta no Instagram? Mas muitas blogueiras da época, que eram muito fortes no blog, não criaram contas no Instagram. Porque falaram... Bom, né? A gente já tem blog. Pra que mais uma coisa? Então, eu acho importante a gente acompanhar as tendências. Sabe? Você não precisa estar em tudo. Senão, você vai ficar louco. Mas eu acho que precisa, sim, acompanhar as tendências. Tentar. Tem uma nova rede social? Entra lá. Ver como é que é. Como é que você pode usar daquilo da melhor maneira. Porque, senão, o Instagram pode acabar amanhã e a gente vai tentar outra coisa nova. Então, você tem que estar sempre se reinventando. Eu acho isso importante. Outro ponto importante foi que, em 2013, eu lancei o meu primeiro vídeo no YouTube. Se vocês verem, é, tipo, uma coisa horrorosa. Tipo, não leva o jeito. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas, mesmo assim, eu criei esse canal. Foi meio sem querer, tá? Porque, assim, na época, as blogueiras, o pessoal que eu seguia, ninguém tinha canal no YouTube. Ou se tinha, tipo, não era a principal coisa. As pessoas, né, eu acompanhava as blogueiras mais de moda e tal. Era aquela coisa do blog. O pessoal do YouTube era outra galera, sabe? Era o pessoal mais novo e tal. Mas, eu comecei no YouTube aos pouquinhos. Eu sofri muito pra gravar um vídeo, gente. Era assim, sabia o que eu estava fazendo e tal. Eu mesma gravava, eu mesma editava, eu mesma postava lá no YouTube. Enfim, mas eu achei, acho importante essa minha escolha de ter criado o canal no YouTube. Porque é aquela coisa de você não colocar todos os seus ovos numa cesta só, sabe? Eu acho super importante diversificar. Porque, por exemplo, agora, se você tem só o Instagram, você, sei lá, o Mark, tchau, gente. Não quero mais, acordou de mau humor, quero cancelar tudo o Instagram. Não sei, eu dou algum problema, tal, meu, acabou todos os seus anos de trabalho. Entendeu? Então, eu criei o YouTube em 2013. E eu comecei a me apaixonar pela plataforma. Porque, na época, não tinha stories no Instagram. Então, era só foto. Eu achava uma coisa muito impessoal. Eu queria mostrar mais a minha personalidade, sabe? E o YouTube foi a maneira que eu encontrei das pessoas me conhecerem melhor. Porque eu tinha muito aquela coisa, a pessoa me vê. E é um estereótipo, né? A pessoa ver uma foto é um estereótipo. E eu queria que as pessoas me conhecessem melhor, conhecessem o que eu tava pensando. E o YouTube foi a maneira que eu achei de conseguir mostrar mais a minha personalidade. Foi uma escolha super acertada. Porque eu sinto, assim, que quem me segue no YouTube me conhece muito. Né? Porque no YouTube são vídeos mais longos, tal. São os vlogs que você conhece a minha intimidade. Então, muito antes dos stories, eu já consegui essa conexão com as pessoas por conta do YouTube. Então, eu acho muito importante não se acomodar. Porque pra mim era muito mais fácil ficar só no Instagram, só no blog. Mas eu fui lá e tentei aprender como funciona, tal. E foi super importante pra mim. E foi também em 2013 que eu recebi um convite pra apresentar um programa na rede de TV local, aqui na Multitv de Londrina, ao lado da Antonella. E que chama Entre Amigas, né? Chamava Entre Amigas o programa. E eu aceitei, tá? O desafio, né? Enfim, porque eu tinha acabado de começar no YouTube. Eu não tinha familiaridade com as câmeras. E eu apresentei o programa de 2013 até 2016. E foi super importante pra mim. Número um, porque me ajudou muito a conseguir falar com a câmera, tá? Porque a gente tinha que gravar com uma equipe. Não era eu aqui na câmera, sabe? Era com uma equipe, com um script, né? Eu tinha, enfim, parceiros comerciais no vídeo. Então, eu lembro que a primeira vez, gente, eu e a Antonella, a gente demorou tanto pra gravar que eu pensei, meu, eu nunca vou conseguir fazer isso. Assim, a gente demorou umas três horas pra falar 15 segundos. Eu não tô brincando. Era, assim, terrível, sabe? Então, me ajudou muito, muito, muito. Com o tempo, a gente tirava de letra. Me ajudou muito a ter essa confiança em frente às câmeras. Quando tem outras pessoas pra fazer campanha grandes com outras pessoas em volta. Muitos youtubers grandes têm dificuldade com isso até hoje. Porque estão muito acostumados a gravar sozinhos. Eu não tenho, porque eu tô acostumada com isso. Porque eu tive lá o meu programa que eu apresentei com a Antonella, sabe? Pra fazer publi também. Muita gente não, né? Porque é mais fácil falar aquilo que sai da cabeça. Quando tem alguma coisa que você tem que falar de um publi, é um pouco mais difícil. Como eu tive essa experiência mais jornalística, pra mim é mais fácil também. E outra coisa, pra mim foi muito importante. Ter um outro chefe que não fosse eu. Sabe? Como blogueira, eu era meu próprio chefe, né? E é importante... Foi importante pra mim ter essa coisa de... Eu tinha, né? Eu era funcionária da multitvê, da emissora. Então, assim... Tinha os dias que eu tinha que gravar. Tinha os horários. Eu tinha que obedecer certas coisas mesmo que eu não concordava. Então, eu acho que essa experiência é super válida. Até pra eu ser uma chefe melhor depois, sabe? E depois de um tempo, meu blog passou a crescer. E eu tinha muito mais visibilidade com o meu blog, com o meu Instagram, do que com o programa. Porque o programa era local, né? Na internet você tem visibilidade nacional e até internacional. Tipo, Portugal e tal. E a TV era local. Então, eu tinha muito mais visibilidade fora do programa, sozinha. Mas, mesmo assim, eu continuei. E eu acho isso importante. Porque, às vezes, a gente fala... Ai, eu tô ganhando dinheiro, muito mais dinheiro com outra coisa e tal. E já desiste, sabe? Mas eu acho que a gente... Mas eu sentia que eu tinha muito a aprender ainda ali. Então, eu acho isso uma lição, gente. Porque, às vezes, a gente fica num trabalho que a gente acha que... Ah, pode ganhar mais em outro lugar. Ai, não sei. Tipo, sabe? Começa a se achar. Mas eu acho que a gente tem que ter essa humildade. Porque a gente pode aprender muita coisa. E lá eu aprendi muita coisa. Eu saí quando eu tive que sair. Porque eu tava viajando demais. Mas, enfim, ficou difícil pra me conciliar. Mas eu sou super grata. E 2014 foi um ano que deu um boom, assim, o meu YouTube. Porque eu fiz um vídeo, o tour pelo meu quarto. Que foi um vídeo que mais bombou no canal. E foi um marco também pra mim. Porque, a partir daí, eu comecei a ter mais seguidores no YouTube, tá? Mais inscritos no YouTube. Mas, também, não foi por acaso. Eu sabia que esse vídeo ia bombar, sabe? Porque, na época, também não tinha muito essa coisa de vídeos com muita qualidade e tal. E sempre, gente, eu fui com essa questão da qualidade, sabe? Eu falei, eu vou me diferenciar de alguma maneira. E sempre no meu blog, também, eu tinha uma câmera top, sabe? Tudo que eu ganhava, eu gastava em equipamento, em câmera e tal. Então, o meu blog já tinha esse diferencial da qualidade das fotos, tá? E eu queria trazer a mesma coisa pro meu YouTube. Então, como eu tinha esse um pouco mais de know-how, porque eu já tava trabalhando há um ano na TV. Eu entendi um pouco mais de filmagem e tal, né? Até hoje, eu não sou muito experte nisso. Mas, assim, eu entendi um pouco mais. Eu falei, bom, como que eu vou fazer esse tour pelo quarto se diferenciar? Nossa, eu chamei o Cris, que trabalhava na TV, que ele era profissional em filmagem e tal, pra filmar, pra editar. E bombou, porque realmente o vídeo tem uma qualidade muito boa, que chamava a atenção dos outros tours pelo quarto, entendeu? Então, assim, foi... eu apostei em um diferencial ali. E lembrando que o seu diferencial não precisa ser o melhor equipamento do mundo, não é isso. Mas você tem que pensar em alguma coisa pra se diferenciar. Em 2014, eu também me juntei ao Caras Blogs, que era o networking da revista Caras, da editora Caras, enfim. E que foi muito legal pra mim também, porque, primeiro, que me trouxe muitas amizades, meu, a Camila, que é a criadora do Caras Blogs. É uma das minhas amigas mais queridas, assim, sabe? E a gente se conheceu por causa disso, por causa do trabalho. Eu fiz inúmeras viagens por conta do Caras Blogs, né? Viagens internacionais, nacionais, enfim, gente. Até pro castelo de caras eu fui, entendeu? Eu posso colocar esse check na minha vida. E no começo eu tinha muito medo de entrar no networking, assim, porque eu sempre tive muito medo de não ser dona do meu próprio trabalho. Eu sou muito controladora e eu não queria ninguém, tipo, mandando em mim o que eu tenho que postar, o que eu não tenho que postar, sabe? Eu sempre fui contra isso, eu tinha recebido já umas outras propostas, mas eu nunca quis isso. Nunca quis ninguém mandando no meu trabalho, no meu conteúdo e nem nada disso, né? Tinha muito medo. Mas o Caras Blogs não era assim, eu tinha total, né? Era total liberdade de conteúdo, enfim, não tinha nada disso. Simplesmente fazia parte de um grupo, fazia alguns trabalhos com eles e fazia algumas viagens com eles, sabe? Então foi a escolha certa, porque essa coisa do networking é muito importante em qualquer profissão, sabe? O Caras Blogs me possibilitou, como eu morava em Londrina, eu não tinha muito esse, né, esse contato com outras blogueiras, enfim. Porque eu morava meio isolada aqui. Então com o Caras Blogs me ajudou a ter esse networking, que é ótimo, que me ajudou a crescer com certeza. Eu acho que a união faz a força realmente. E eu acho que a gente não tem que ter medo de se unir, sabe? Pessoas, né? Imagina se eu ficasse, não, todo mundo é uma competição. Não, é... Nossa, as minhas amigas blogueiras, uma ajuda a outra, uma aposta a outra, sabe? Então assim, não ter medo realmente de se unir com as pessoas certas, sabe? Que daí todo mundo cresce. Em 2016, se eu não me engano, Pedro, se eu me enganar, você fala aí. O Pedro começou a editar os vídeos do meu canal e eu acho que isso foi muito importante também pro meu canal dar um boom, sabe? Porque o Pedro, ele entende tudo, ele edita muito bem. E foi a partir daí que eu acho que meus vídeos de viagem e tal começaram a bombar e eu ser conhecida por isso também. E daí a partir daí eu comecei a cada vez mais a me aprofundar também nas viagens. Porque eu descobri uma coisa que eu amava fazer, sabe? Lá em 2010, quando eu comecei o blog, eu não viajava tanto, né? E eu ia mais pros mesmos lugares e tal. Depois que eu fui pro Butão pela primeira vez, eu me apaixonei por fazer essas viagens. É que eu podia mergulhar numa cultura mais diferente. E eu quis, pra mim foi natural mostrar isso pras pessoas, sabe? Eu acho que nesse ramo é muito mais, tipo, fazer uma coisa que é natural pra você. E, nossa, eu me sinto tão bem fazendo isso que as pessoas vão gostar de ver. Eu acho que se fosse ao contrário, nossa, eu acho que eu tenho que fazer uma viagem pra onde ninguém vai. Porque daí vão querer me seguir. Eu acho que não teria dado certo. Eu acho que primeiro, eu encontrei uma paixão. Eu falei, nossa, eu amo visitar cultura diferente. Eu amo isso. Eu amo isso. Essa foi uma descoberta, gente, que eu fiz com vocês. Tipo, em 2010, quando eu comecei o blog, eu não sabia que eu gostava tanto disso, sabe? Eu não tinha muito essa possibilidade de fazer isso. Conforme os anos foram passados, eu fui tendo. E eu descobri essa paixão com vocês e dividi isso com vocês. E foi uma maneira, sim, de eu ter um diferencial. Porque não tem, não tinha, né? Não sei, não tem muitas outras blogueiras que gostam de ir lá pro Botão e ficar pesquisando a história do Botão e contando com tanta alegria, igual eu sou, porque eu sou apaixonada por isso, entendeu? Então, esse é um diferencial meu, que ninguém pode conseguir copiar, porque ninguém vai ter a mesma paixão que eu. Tem muita gente que tem paixão por outras coisas. Eu vi que eu não... Eu tentei por um tempo, eu via, nossa, as meninas bombando na semana de moda lá. E assim, elas falando apaixonadas daquilo de estar no desfile. Eu tentei fazer isso e não bombou. Por quê? Porque não tinha verdade. Eu não era apaixonada pelo desfile ali. Eu não tava vivendo um momento uau da minha vida. Não consegui. Daí eu não bombei nesse sentido, entendeu? Quando eu me diferenciei e segui minha paixão, foi aí que realmente, tipo, as visualizações aumentaram, tudo aumentou. Eu comecei a ser conhecida por isso. Porque eu descobri uma coisa que era minha, que eu gostava. Eu não tentei copiar ninguém, sabe? Outra coisa em relação à paixão foi que, em 2018, eu lancei o meu Instagram do Clube do Livro, o Books da Lully. Que, assim, gente, eu sempre amei ler. Desde lá de 2010, eu também tô dando dica de leitura no blog. Vocês podem ver isso. E eu decidi fazer esse Clube do Livro porque eu queria muito incentivar as pessoas à leitura. Eu sempre quis, enfim, trazer algo de bom pras pessoas. E pra mim, incentivar a ter conhecimentos novos, eu acho que é meu propósito, sabe? Então, mais uma vez, eu apostei na minha paixão. Falei, vou fazer esse Clube do Livro porque não vai ter retorno. Não era pra ter retorno financeiro. Depois, gente, agora eu resolvi minha primeira... Recebi meu primeiro público do Clube do Livro. Vai ser agora, tá? Acabei de receber hoje, aliás. Tipo, que fechou essa coisa. Mas, assim, jamais foi uma coisa comercial, nem nada disso. Eu queria dividir essa paixão, incentivar as pessoas a terem a mesma paixão que eu. E foi uma coisa muito minha, sabe? Só que isso foi super bom. Foi ótimo eu ter feito isso porque, hoje em dia, as pessoas me veem de uma outra maneira, sabe? Eu sou conhecida por uma pessoa que realmente quer trazer esse conhecimento. Eu acho que isso agrega, né? Como influenciadora, eu ter esse Clube do Livro agregou sem querer, assim, sabe? Sem eu falar, nossa, eu vou fazer isso pras pessoas me acharem a culta. Ah, que quer trazer conhecimento. Eu não pensei nada disso. Eu pensei, vou postar aí na minha paixão, vai me fazer feliz falar de livro, incentivar uma pessoa a ler. Eu fico tão feliz quando alguém fala, tipo, Lu, nossa, você me incentivou, não gostava de ler, agora eu tô lendo. Tipo, me faz muito, muito feliz. E, hoje em dia, tipo, dois anos depois, mais de dois anos depois que eu criei o Books da Lulia, agora eu tô colhendo alguns frutos. Mas, eu acho importante você fazer isso. Você investir nas suas paixões. mesmo que não traga um retorno financeiro no momento, sabe? Imediato. Porque, mesmo se o Books da Lulia não trouxesse nenhum público, nenhum retorno financeiro, eu ia continuar fazendo. E me trouxe, sim, pra minha pessoa, como influenciadora, me trouxe mais credibilidade, sabe? Traz alguns valores que te conectam com as pessoas. Porque, no fundo, gente, a gente se conecta, não é com a pessoa, não é com a casca aqui. A gente se conecta com valores. Então, quanto mais você expuser esses valores seus na internet, e valores de verdade, porque, de novo, o que é fake não cola. Quanto mais você expuser esses valores, mais as pessoas vão se conectar com você, sabe? Então, foi super importante pra mim também. Enfim, gente, esse vídeo já vai ficar muito longo. Eu tenho certeza que tem várias outras coisas, né, que aconteceram. A Mure, a minha mãe trabalhando comigo desde o começo. A Mure trabalhando comigo também. Uma amiga que, assim, me ajudou também a trazer essa leveza pro meu canal. A Isa agora que trabalha comigo. Enfim, todas as agências que eu já trabalhei, né? A gente não faz nada sozinho. Às vezes, vocês veem aqui, eu na frente da câmera. Mas eu sou muito, muito grata a todo mundo que, tipo, realmente me fez chegar até aqui, sabe? Eu acho que a gente não faz nada sozinho e a gente tem que ser grata também. Às vezes, eu acho que eu não mostro isso suficiente. Mas eu sou super grata a todo mundo também. Bom, gente, então acho que é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa que eu achei que foi importante na minha trajetória, eu trago aqui pra vocês. Eu quis fazer esse vídeo bem extenso mesmo, mas que eu acho que pode trazer uns insights aí pra ajudar vocês, na profissão de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!